Fala aí galera, beleza? Estamos de volta com os Bugs de GTA San Andreas. Antes de a gente começar, quero agradecer ao Bruno por ter feito a capa do canal que achei muito foda. Valeu mesmo, Bruno. É nóis, mano. Agora galera, eu vou mostrar o local do Vogue que é bem ali. É no local onde a gente faz a missão, apenas negócios. Eu vou ir lá. Rapidinho. Sobe. Você vai precisar de qualquer veículo de duas rodas, galera. Moto ou bicicleta. Vou pegar uma moto, vou pegar a chance, que é mais fina. De todas as motos. Passando o negócio, você deixa a moto aqui. Daí você entra. Daí você sai. Daí você entra na moto. Bate aqui. Porcaria. Acho que não deu certo. Não. Entra. Agora sai. Agora você vai. E entra. Agora freia na hora, galera. Porque se você andar com tudo, ele vai cair ali. Porque ali... Ali... Ali não tem física aplicada, galera. Então, tem que ficar aqui, ó. Deixa eu ver, aqui eu não tô com lançar a missil aqui pra mostrar. Tô só com a mil balas. Ali, ó. Ali não tem física aplicada. Aí você faz o código da jetpack. Você vai aqui, ó. Aqui pra frente. E desce. Aí, ó. Você vai atravessar o chão. Mas porém, você vai poder ficar aqui debaixo da terra. Como sempre, você vai poder chamar a polícia. Porque você não vai tocar um dedo em você. Pode ficar aqui, matando todo mundo debaixo. Mas pra você poder matar, você tem que ficar com uma arma que tem pra usar na mochila jato. E ficar bem perto aqui do chão e ficar atirando. É que agora eu não tô com uma arma adequada. As adequadas são a Tec-9, a pistola e a microudro. Aí, galera. Se você quiser sair, é só você descer. Ficar descendo aqui com a mochila jato. Ele vai respawnar do nada na rua. Ó, que da hora, mano. Ele vai nos guardar da cidade. Aí, galera. Pronto. Vou voltar lá. Vou mostrar como é que é muito fácil. Ah, não. Agora eu vou mostrar o que acontece se eu sair com a mochila. Tá. Tem que ser a parte da frente. A mochila jato ainda tá lá, galera. Mas eu não vou pegar senão trava o jogo. Tem que ver se que trava. Você deixa a mochila aqui bem na porta pra... Pra... Pra porta ficar aberta pra sempre. Aí você pega qualquer veículo. Até agora. Essa daqui. Ah, a porta fechou. Não. Não posso. Aqui, ó. Agora você vai sair tudo de novo. Entra. Entra. Sai agora. Você vai, cata a moto. Baixa aqui na porta. Ué, não funcionou. Entra. Agora você sai. Dando uma leve travada aí o jogo. Você bate aqui nessa porta aqui. Caramba, não deu certo. Tem que ficar bem longe da porta, senão não dá. Deixa a moto aqui. Você entra. Agora você sai. A porta tem que ficar um pouco aberta. Ah, não. Se ela fechar, já era. Deixa eu ficar travando essa porta. Tá bom. Agora eu vou mostrar o outro, galera. É mesmo calma. Só que agora é diferente. Você deixa a moto aqui. Entra. Sem empurrar muito a moto. Você volta. E aperta o botão de entrar na moto. Ele vai entrar na moto e vai ficar invisível, ó. Ele vai sumir, galera. Não dá pra ver nada. E a cidade também ficou muito bugada. Olha só, metade dela desapareceu. E aí, você sai da moto. E aí, você sai da moto. E aí, você sai da moto. você faz assim se você quiser sair dessa cidade contado você volta pra cá tá vendo que a cidade vai estar nessa parte vai ser a única que não vai desaparecer do jogo é só entrar aqui de novo pronto satisfeito o bug ainda se sai e já era galera agora vou finalizar o vídeo por aqui deixa o seu like adiciona vídeos favoritos possivelmente fica no twitter se quiser falar comigo e até o próximo vídeo galera valeu